Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Um crime chocou os camaquenses no final de semana de Dia dos Pais. O corpo de um homem com diversas perfurações foi encontrado caído às margens da ERS 350, próxima divisa dos municípios de Chuvisca e Dom Feliciano. Segundo informações, a vítima, Reginaldo Vaz da Silva, de 39 anos, é diretor de uma escola municipal da zona rural e só foi identificado na manhã desta segunda-feira pela Polícia Civil, que investigou o crime e apreendeu dois menores de 16 e 17 anos que confessaram o crime. Segundo informações do delegado regional, os menores foram capturados no bairro Vila Jardim, em Camacuã. A equipe da delegacia recuperou os objetos roubados pelos adolescentes, um tablet e o veículo da vítima, além de certa quantia em dinheiro. A faca usada no crime também foi apreendida. O corpo da vítima foi sepultado ainda na tarde desta segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto